Eu estava com saudade do Cole, olha ele aí, tá se engasgou, se engasgou com os próprios pelo dele Olha, agora a mamãe chegou, não vai parar de gravar vídeo Nicole fala, mamãe não vai parar de gravar vídeo meu, é isso mesmo, mamãe tava viajando Olha, ele tá todo sujo, tá vendo como que ele tá, ó, mato, isso é mato, olha, olha, olha isso, gente, olha isso Olha aqui, gente, ele é assim, ó, tá vendo, mamãe chegou e eu pensei que ele ia me estranhar, né, porque eu fiquei, acho que quase 15 dias fora E olha como ele está aqui, ó, olha, gente, tá batendo no meu, aqui no meu bolso Olha como ele fica na parede, ele arranha minha parede toda, ele arranha toda a parede da mamãe Me love toda, love mamãe toda Vai tomar um banhinho, mamãe trouxe os presentinhos pra ele Gente, a partir de segunda-feira vai ter vídeo do Cole sem parar, tá bom pra vocês? Então vão me desculpando aí por eu não ter mandado o vídeo dele Ele não deixa eu gravar, ó, tá vendo como que ele é? Ele não deixa eu gravar, ele não deixa Correu Aí, ele correu, ele correu Gente, vão deixando o like, tá bom? Nos ajuda bastante E vão me desculpando aí, tá certo? Vão me desculpando e dá bye-bye Cadê a patinha, Cole? Dá a patinha pra mamãe Aê, meu amor Tchau 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 Tchau